Bom pessoal, olá a todos Vamos fazer agora, como eu falei que a gente está analisando um pouco a patrística Vamos analisar agora um pouco sobre Clemente de Roma e a sua primeira epístola aos Coríntios Tem algumas coisas interessantes, só falar primeiro para quem não sabe quem foi Clemente Ele é um dos pais da igreja mais antigo São Clemente I, ele é provavelmente do ano 35, que ele nasceu e faleceu provavelmente no ano 100 Então você vê que ele é bem do primeiro século mesmo, da época do próprio Jesus praticamente Pelo menos do mesmo século Ele também é conhecido como Clemente Romano, em latim Clemens Romano Foi o quarto papa do cristianismo da igreja romana entre 88 e 97 Nascido em Roma, nos arredores do Coliseu, de família hebraica Foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro Foi sucessor de Anacleto I, ou Cleto, e autor da epístola de Clemente aos Coríntios Aqui tem só uma curiosidade pessoal, que eu já vou abrir aqui um paralelo aqui Que aqui fala que ele recebeu o batismo direto de São Pedro Só que é curioso, que se Clemente se converteu à religião cristã, que era de família hebraica Por que ele não escreveu o evangelho? Porque a epístola dele é enorme, uma epístola que parece uma bíblia de tão longa Então ele podia, ele mesmo, ter escrito um evangelho, mas estranhamente ele não escreveu Tá bom? Então é uma curiosidade Foi sucessor de Anacleto I, ou Cleto, o autor da epístola de Clemente aos Coríntios Que a gente vai ver aqui E a segunda, Clemente de Alexandria e Origines Segundo Clemente de Alexandria e Origines Talvez o segundo documento de literatura cristã endereçada à igreja de Coríntios Ele foi considerado posteriormente o primeiro pai da igreja apostólica romana Por ter defendido publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e rituais dogmáticos Ele também estabeleceu o uso da crisma Deu início ao rito papado, sendo o primeiro papa instituído E iniciou o uso da palavra amém nas cerimônias religiosas Ele é conhecido pela carta que escreveu para a comunidade de Corinto No qual rezava uma convicta censura à igreja Devida sobretudo à discórdia entre os fiéis Consta que os presbíteros mais jovens teriam expulsado do meio dos cristãos Os bispos nomeados pela igreja de Roma Ele estabeleceu normas precisas referentes à ordem eclesiástica e hierárquica Como bispos, presbíteros, diágonos, etc E ao primado da igreja de Roma Como se a igreja de Roma fosse a mais importante Agora vamos falar um pouco da carta dele A carta de Clemente é enorme Ela é chata e é semelhante às epístolas da Bíblia Ela é bem grande essa carta, parece uma Bíblia E o mais irônico é que ele quer que seja lido na igreja de Coríntios Eu digo, nossa, o pessoal ia ficar duas semanas lendo a carta Nós notamos traços do paulinismo nela Clemente exorta o amor, caridade, essas coisas boas Ele reprime lá as brigas que estavam havendo em Coríntios, etc, etc, etc É bem parecido com as epístolas de Paulo Semelhante às epístolas da Bíblia Clemente faz muito uso do exemplo dos personagens do Velho Testamento O que é bem curioso até Ele chega a citar frases atribuídas a Jesus Ah, Jesus nos disse isso e aquilo Semelhante às dos Evangelhos Mas ele nunca os cita, os Evangelhos Ele só fala que Jesus disse isso e disse aquilo Mas ele não cita, por exemplo, conforme vimos no Evangelho de Marcos, não sei o que Então, bem estranho, né? Clemente cita, mas para ser justo também Quando ele cita o Velho Testamento Ele também não cita em qual livro que está, só para ser justo Clemente cita vários exemplos de personagens do Velho Testamento Mas nunca fala sobre a vida terrena de Jesus Então, na época de Clemente, que ele está lá bem no primeiro século Ele não fala de nascimento virginal Cura, exorcismo Ele não usa um exemplo desse sequer Ele cita algumas coisas que Jesus supostamente falou Que estão nos Evangelhos que nós temos hoje Mas, por exemplo, ele fala assim Ah, Abraão, pela fé, ia sacrificar o seu filho Isaac Então, ele está contando uma história de um personagem Que ele acreditava que existiu Agora, ele nunca usa Jesus como exemplo, por exemplo E Jesus, quando perdoou aquela pecadora Nos ensinou a perdoar Então, meio curioso isso, né, pessoal O que lembra também Paulo, né Que Paulo também só citava a personagem do Velho Testamento Mas ele não cita um exemplo, né De algo que Jesus fez O Jesus terreno Agora, vamos ver só alguns trechos que eu isolei Aqui da carta, perdão Para a gente poder analisar junto, pessoal Algumas curiosidades Por exemplo, aqui no capítulo 16 No versículo 10 e 11, ele diz assim, ó E eu entreguei os ímpios como reféns de sua sepultura E os ricos em troca da sua morte O que ele está falando aqui? É de Isaías 53 E Clemente tinha aquele mesmo entendimento De que Isaías 53 Estava se referindo a Jesus Pois não cometeu mal algum Nem culpa foi encontrada em sua boca Mas o Senhor quer purificá-lo de suas feridas Se oferecer-lhes um sacrifício pelo vosso pecado A vossa alma haverá uma descendência pela longa vida Então, dois pontos aqui de Isaías 53 Aqui oferecer um sacrifício pelo próprio pecado Eu já mostrei naquele vídeo de Isaías ponto a ponto Que ali o sacrifício que está ali em Isaías É um sacrifício de axã Onde o servo, o sofredor Ele tem que fazer um sacrifício pelo próprio pecado Aí eu pergunto Que pecado que Jesus cometeu? Então fica aí para a reflexão de todos Porque aqui pelo menos ele está sendo fiel A como está lá No entendimento lá de Isaías 53 Tá bom? E aí ele fala que a alma dele Veria uma descendência pela longa vida Aqui ele dá uma alteradinha no texto de Isaías, né? Mas descendência Que seria que o servo teria descendentes Tá bom, pessoal? E uma longa vida Mas aí eu pergunto aqui duas coisas Primeiro Jesus teve uma longa vida? Não Então fica meio estranho isso daí, né? Jesus, segundo a Bíblia Ele morreu relativamente cedo E aqui fala que não foi encontrado culpa na sua boca Mas Se o servo não tem culpa Como é que ele tem que fazer um sacrifício pelo próprio pecado? Então Fica meio confuso isso daí, né? Já aqui no capítulo 16 Ele fala assim, ó Ele próprio ainda diz Como eu falei Ele cita como se Jesus tivesse dito isso Mas ele nunca menciona, por exemplo, Jesus como exemplo, né? Algo da vida dele Como nós temos nos evangelhos Eu, porém, não sou mais que um verme Também é curioso isso daqui, ó Segundo o Pai Clemente Jesus está dizendo que não é mais que um verme Eu não sei se ele está fazendo uso aqui de um salmo de Davi O que é bem provável Mas é bem curioso isso, ó Não sou homem Mas o último entre os homens e a escória do povo Todos os que viram Zombaram de mim Murmuraram com os lábios E moveram a cabeça em sinal de negação Confiou no Senhor que o livre Se o quiser bem, que o salve Então aqui ele está atribuindo a Jesus Um salmo de Davi Tá bom? Já aqui no capítulo 17 Ele fala assim, ó No versículo 5 Moisés foi chamado fiel servidor em toda a casa de Deus E através de seu ministério Deus castigou o Egito com pragas e sofrimentos Contudo, mesmo sendo tão magnificamente exaltado Não se excedeu em palavras grandiloquentes Mas ao revelar-lhe o oráculo da sarça Falou apenas Quem sou eu para que me enviares? Tenha a voz fraca e dificuldade de falar Porque lá na Bíblia fala que Moisés era travado de língua E no entendimento de Clemente Era isso, ele tinha a voz fraca e dificuldade para falar Aqui é curioso de Hebreus Tem muita semelhança com o livro de Hebreus Esse capítulo aqui 36, tá no versículo 1 Que ele fala Amados irmãos Este é o caminho no qual nós encontramos a nossa salvação Jesus Cristo, o sumo sacerdote Jesus foi chamado de sacerdote na Bíblia Na epístola de Hebreus Agora aqui, segundo o pai Clemente Ele é o sumo sacerdote De nossas oferendas O protetor e auxílio em nossa fraqueza Por ele, olhamos para o alto dos céus Através dele Descobrimos a face imaculada e soberana de Deus Através dele, abriram-se os olhos do nosso coração Através dele, nossa inteligência obtusa e obscura Se abre ao encontro da luz Através dele, o Senhor quis que saboreássemos Do conhecimento imortal Sendo ele o esplendor de sua grandeza Aí aqui, esse versículo aqui é bem idêntico ao de Hebreus E tanto maior que os anjos Tendo recebido em herança um nome superior ao deles Então esse trechinho aqui amarelo que eu coloquei É bem idêntico aos Hebreus Aí fica só uma pergunta, né? Será que o autor de Hebreus seria Clemente de Roma? É bem provável Tem uma grande possibilidade de ser Tá bom? Inclusive aqui eu escrevi errado Hebreus Ai meu Deus Pronto Agora aqui nós vamos chegar num outro ponto Muito curioso aqui da carta dele Que nem nós vimos ali Clemente é de aproximadamente do ano 35 E faleceu no ano 100 Do primeiro século Mas olha o que ele fala aqui Irmãos Nem por toda parte são oferecidos sacrifícios perpétuos Ou votivos de expiação e remissão Mas apenas em Jerusalém O que ele está dizendo? Que Jerusalém se oferecia sacrifícios de expiação e remissão E lá mesmo não se oferece em qualquer parte Mas apenas na frente do santuário Sobre o altar E só depois que os sumos sacerdotes e seus auxiliares Acima mencionados Examinarem atenciosamente a oferta O que ele está falando? Que ainda se fazia sacrifícios em Jerusalém Constantemente Então se fazia sacrifícios em Jerusalém É porque o templo ainda existia E se o templo ainda existia Quer dizer então que essa carta seria de antes do ano 70 Correto? Tudo bem Então vamos deduzir por essa evidência interna Que a carta seria anterior à queda do templo Antes do ano 70 Porque ainda se fazia um sacrifício Mas é curioso que aqui nos capítulos seguintes Os capítulos adiantes, perdão Esse aqui é 47 Ele fala assim Uma vergonha, meus caros Uma vergonha muito grande e indigna De uma conduta em Cristo Ouvir-se que a igreja dos corintios Tão inabalável e antiga Se rebele contra os prebistros Por causa de uma ou duas pessoas Então fica essa pergunta aqui Se ele escreveu a carta antes do ano 70 Antes do ano 70 já tinha uma igreja tão antiga em Corinto Uma igreja que segundo ele era tão antiga Porque se Cristo morreu por volta do ano 30 Até o ano 70 Uns 40 anos só apenas Não seria tão antiga assim Outra pergunta Nessa época já tinha todo esse clero Como presbíteros, por exemplo Então Muito estranho isso daqui, né pessoal É como se a igreja de Corinto existisse antes de Cristo Mas enfim No restante Aqui eu estou na parte 50, 60 e 4 Ele fala assim No restante Que Deus que tudo enxerga Senhor dos Espíritos Dome de toda carne Que escolheu o Senhor Jesus Cristo E a nós por ele Conceda toda a alma Que tiver invocado Seu magnífico nome E santo Fé Temor Paz Paciência Generosidade Continência Pureza e prudência Para agradar Ao seu nome Pelo sumo sacerdote Nosso chefe Jesus Cristo Do qual ele seja rendida glória Majestade, poder, honra Agora e por todos os séculos Amém O que eu achei de curioso Nesse daqui Que ele fala que Deus escolheu Jesus Cristo Então se Jesus Cristo foi escolhido Dá a entender então Que ele não seria filho de Deus Como nós temos nos evangelhos, né Ou o próprio Deus Como as pessoas que pregam a trindade Mas alguém que foi escolhido Por Deus Tá bom pessoal Então um videozinho aqui de Clemente Depois eu tento analisar a outra Epístola dele aos Corintios Que é diferente da primeira E também ainda tem que analisar De Justino lá também Sobre Justino e Trifon O judeu, tá bom Então espero que tenham gostado Sei que é chato você tá pedindo Mas quem puder dá um like aí no vídeo Tá bom Paz a todos